Trinta anos de um trabalho dedicado à cooperação e diálogo econômico é algo que temos uma grande satisfação reverenciar quando todos aqueles que por todo esse tempo contribuíram e contribuem com todo esse processo, pois temos a plena consciência da importância do que vem a ser a buscar pontes de diálogo entre os segmentos religiosos. Mesmo sendo cristãos, não me valida de maneira alguma a importância desse trabalho. Somente fortalece todo um processo que também é histórico de entrecruzamento de culturas, pensamentos e conhecimentos. Tive a honra e tenho a honra de ter conhecido, convivido e participado de alguns dos tantos trabalhos do Conselho Nacional de Igreja Cristiana no Brasil, seja com o nosso querido pastor Erbino Schmidt, padre Gabriel de Cipriano Maravilhoso, pastor Wester Clay, pastor Luiz, agora com a nossa irmã Homem Mércia, fora as meninas da Leila, toda a turma que Leila, Lu, que tanto trabalharam com esse projeto. Eu rogo que não só mais 30 anos, mas muitas e muitas décadas de trabalho possam ainda vir fortalecendo a irmandade, o respeito e a união entre não só os segmentos cristãos, mas também a abertura e perspectiva do diálogo com as diversas tradições e religiões não cristãs. possamos fortalecer os diversos projetos que o PUNIC vem trabalhando e sempre propôs. As conferências de pais, as campanhas, as temáticas ligadas à violência e segurança públicas, ao diálogo interligioso. Parabenizo a todos e agradeço. e peço desculpas por não estar presente neste dia tão importante em face de outros compromissos de onde estou gravando essa mensagem aqui direto da Vendica Pineda na Paraíba. Um grande abraço a todos e nos veremos em breve.